É 160 horas rapaz, joguei esse jogo aqui pra cá, a cancha de gente gerar e você é uma coisa pra vocês, fala sério E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo da Gameplay de grande Muito bem, não vou continuar aqui a jogar o jogo ainda Vou fazer o último vídeo de dicas aqui dessa Gameplay aqui pra vocês e vou logo mostrar meus status aqui pra vocês Já que eu já terminei todo o treino que eu tinha que fazer, terminei de treinar, não vou mais treinar nesse jogo aqui Até porque eu tô pertíssimo de zerar o jogo, não é? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os status finais que vocês vão ver aí antes de eu zerar o jogo Vocês já estão vendo aqui os níveis e os status também aqui Começando com o Justin Armas no 99, como eu falei pra vocês E as magias fogo e terra no 99 Água no 61 e vento no 60 Muito bem, eu queria deixar o Justin exatamente desse jeito E ele vai ficar assim mesmo e tá ótimo, ele tá matador Você tá vendo a 515 dele lá de strength e de ataque 610 Vocês viram no último vídeo o que foi que eu fiz, né? Vocês viram Zerar o jogo com o Janshin com esse status aí Vai ser mole, mole, fácil, fácil 540 de HP, 349 de SP Eu ainda tô usando o Energy Charming, ó Tá top demais o Janshin, tá top demais Nível 61 ainda, galera Ó como eu treinei aqui Olha o quanto eu me dediquei aqui Pra fazer a melhor gameplay possível Agora eu vou mostrar o status da Fina Armas no 90, eu mudei de ideia Eu falei pra vocês que eu não ia treinar mais armas Eu ia deixar as armas no 50 Mas resolvi ir até o 90 Pra quê? Pra ganhar status, é claro Pra ganhar mais status com ela Isso me possibilitou ficar com 466 de HP E 202 de SP Que não foi tão necessário assim Mas como eu treinei muito nível de arma O SP acabou subindo Eu fiz isso mais pra conseguir aquele HP mesmo Que vocês tão vendo lá de 466 Vocês tão vendo lá que Consegui deixar a vitalidade dela no 100 Ela é bem ruizinha de vitalidade Ela é bem frágil Ela toma realmente muito dano Então ter dado um pouquinho mais de HP pra ela Foi bom no final das contas E também as magias como vocês tão vendo Todas elas no nível 99 Ainda consegui deixar 300 e ondes de ataque com ela Já que o ataque não é O foco dela mesmo O foco dela mesmo é de magia Ainda consegui lá um Um Watson Aliact de 414 Pra ela agir bem rápido aí Pra eu começar a usar os comandos dela rápido E também tá forte demais a fina Tá top de linha também Espero que essa seja a fina mais forte do YouTube Sim, espero que seja Há mais de 90 Todas as magias de 99 E ainda nível 56 Tá, pra me superar Alguém vai ter que ter muito mais paciência do que eu Já o Rap Aliact Eu não mudei nada não Desse do jeito que eu tinha Já mostrado anteriormente Até porque Não vi necessidade de fazer isso mesmo Só ia perder mais tempo E não ia valer tanto a pena assim Não vendo aí que Se eu mudei com alguma coisa Foi um nívelzinho aqui ou ali Então realmente Com eles Eu não mudei muita coisa não Essa aqui é a minha equipe final Esses vão ser meus status finais Pode ser que eu suba o nível de alguma coisa Ou outra Conforme eu for fazer a gameplay Mas Pra terminar Do treino que eu Fiz durante toda Essa gameplay aqui Durante toda essa série Minhas status serão esses Muito bem Eu vou falar aqui pra vocês Algumas dicas Do quanto que vocês podem treinar Nesse jogo aqui E do quanto vocês Precisam treinar Pra zerar esse jogo aqui Muito bem Todo jogo de RPG Você tem que treinar Não importa qual dele seja O jogo de RPG Tem essa premissa Você tem que treinar Pra conseguir Zerar o jogo Aí você pode Treinar Muito Pouco Vai depender também Do jogo Vai depender De cada especialidade Se for um jogo Que te force muito A treinar Você pode ter que Treinar Alguma regularidade E Se for um jogo Que não force tanto Você não precisa treinar tanto Muito bem Então Todo jogo de RPG Segue essa linha E esse jogo aqui De grande Também é a mesma coisa Você tem que treinar Alguma coisa Nem que seja Só o nível de arma Pra você conseguir Segar esse jogo Porque se você Não treinar nada Você não vai conseguir Zerar esse jogo E se você Deixar pra treinar tudo Só pra chegar Chegando No final do jogo Se você deixar Pra treinar as coisas Chegando no final Vai ser muito difícil Porque os inimigos Vão estar Muito mais fortes E mesmo que você Ganhe muito nível Vai ser puxado Você ganhar Delizia aqui Com magias fracas Então Vá treinando Um pouco A pouco No decorrer do jogo E Quando já tiver Um nível Mais ou menos bom Já vai dar pra você Zerar o jogo Muito bem Dá pra você Zerar esse jogo Treinando pouca coisa E treinando quase nada Sim Dá pra você Zerar esse jogo Treinando pouca coisa E quase nada assim Que eu já vi Me peguei Nesse sentido Mas você vai ter Muita dificuldade Vai ter muita dificuldade mesmo E se você Negligenciar Tanto arma Quanto magia Aí você não consegue Você tem que treinar Alguma coisa Ou nem que seja Só arma Você vai ter que treinar Pra você Zerar esse jogo Aqui E você vai ter Que ter a Heaven and Earth Cut Se você quiser Zerar esse jogo Acho que se você Não tiver a Heaven and Earth Cut A melhor skill Do Janshin Acho que você Não vai conseguir Zerar esse jogo Aqui não Ou vai ficar Muito mais difícil Então é fundamental Você treinar Pelo menos A arma Dos seus Personagens Aí E você ter A Heaven and Earth Cut Do Janshin Para você treinar Isso se você Não quiser treinar Nada Que eu não recomendo Se você quiser Treinar Muito pouco Para conseguir Zerar o jogo Vai ter muita dificuldade Mas talvez você Consiga Agora se você For aquele tipo De pessoa Que você Treina mais Ou menos O jogo Só o Essencial Mesmo Para você Zerar o jogo Você vai conseguir Zerar o jogo Tranquilamente Você não vai ter Problemas Para zerar o jogo Não Pode ser que você Encontre Um ou outro Chefe Que dê Algum mais trabalho Mas No geral Você não vai ter Dificuldade De zerar o jogo Não Não vai ser Aquela facilidade Imensa Mas você vai Conseguir Zerar o jogo Sem maiores problemas Se você Treinar bem O nível De Magia E de arma Você acha que Já consegue Zerar o jogo Acho que se você Deixar as suas magias E as suas armas No nível 40 Com todo mundo Acho que já é o bastante Para você Zerar esse jogo Eu não acho Que isso seja o bastante Para você conseguir Concluir a Sad Quest Torre da Tentação Eu acho que Para você concluir A Sad Quest Da Torre da Tentação Você vai precisar Treinar um pouco mais Mas para você Concluir pelo menos O Cemitério dos Soldados E Castelo dos Sonhos E zerar o jogo Um treino mais ou menos Já vai ser suficiente Para você Conseguir Se você Quiser Fazer a Torre da Tentação Minha recomendação É que você Treine um pouco mais Pelo menos Até o nível 50 De magia Com todo mundo E acho que De armas Eu devo Até o nível 45 Acho que aí Já é mais seguro Você conseguir Concluir a Sad Quest Torre da Tentação Agora Se você For que nem eu Que treina Para caraca E Que gosta realmente De gastar muito tempo No jogo E se sentir poderoso E humilhar geral Então Todo chefe Vai ser fácil Para você Você vai passar Desse jogo Com uma facilidade imensa Você não vai sentir Nenhum desafio Quanto você For jogar Esse jogo aqui Eu demonstrei isso Na minha gameplay inteira Eu não tive nenhum desafio Aqui Durante a minha série toda Isso porque Eu oprimi Esse sistema De treino aí E sempre fica mais forte Do que o adversário E treinar Para caramba Vocês viram aqui Durante a minha Gameplay inteira Que eu treinei Para caraca E se você quiser Treinar Para caraca Que nem eu Você vai passar o jogo Com uma facilidade Imensa Você não precisa Fazer isso Você pode treinar Só mais ou menos Mesmo É o que Eu recomendo Você fazer Treine pelo menos Mais ou menos Que aí Você já vai conseguir Zerar o jogo Sem problema Você não precisa Dar a louca E fazer O que eu fiz Não Treinando Tanto Junticota Final Limite E o Rap Aliette No nível Que eu fiz Não Você pode Fazer bem Menos do que isso E zerar o jogo Com muita facilidade Mas Como eu fiz aqui Uma gameplay Para o Youtube E eu faço Esse tipo de treino Eu sou esse tipo De pessoa Que gosta De treinar Personagem Até o limite Mesmo E tenho Paciência De oriental Para conseguir Fazer isso Então Fiz essa série Desse jeito Estou dando Ela de presente Para vocês Desse jeito O jogo Vai ficar fácil A medida A medida que você Treina Você treina Pouco Vai passar Por muita Dificuldade Você treina Mais ou Menos Vai conseguir Passar Fácil E se você Treinar Muito O jogo Vai ser Ridiculamente Fácil E você Vai rir De cada Chefe Que você Encontrar Por aí Muito bem Gente Então Eu já estou Me preparando Aqui Para fazer A side Quest Final Eu tenho Que estudar Lá Aida Eu perdi Muito Tempo Treinando Aí Eu nem Comecei a gravar Os vídeos Dessa side Quest Final Até porque Eu estou gravando Esse agora Então Não comecei a gravar A side Quest Porque eu estou gravando Esse aqui Primeiro Mas eu tenho Que estudar Essa Essa Dungle Aqui Ainda Antes de começar A gravar Os vídeos Da side Quest Final E está Faltando Muito Pouco Uns Cinco Ou seis Vídeos Eu acho E já Vamos terminar Com essa Série Aqui no Canal Que levou Muito Muito Tempo Para terminar Mesmo Muito Bem Gente Vocês até Podem Achar Que esse Aqui É um Vídeo Não Tão Necessário Assim Mas é Bom Vocês Terem A minha Opinião De Como É Que Você Pode Treinar Nesse Jogo Quanto Você Pode Treinar Para Você Fazer A sua Gameplay Da Melhor Maneira Possível Tendo Já A minha Experiência De Focou Nesse Aspecto De Treino Então Se ganhar O que Você Quiser Faça O que Você Achar Melhor Minha Recomendação É que Você Treine Mais Ou Menos Como As Gameplays Que Existem Geralmente Fazem Que Conseguem Passar Com Senta Facilidade Sem Precisar Esquitar Muita Cabeça Sem Precisar Ter Paciência De Oriental Para Ficar Treinando Muito Bem Gente Então É Isso Esse Vídeo Está Terminando Por Aqui No Próximo Então Vamos Finalmente Começar Com Essa Última Dung Aqui Vamos Ver Os Acontecimentos Finais Do Jogo Muito Bem Gente Até Breve